É a programação de março, a gente volta para o Empório Pascoto, o cantinho da saúde. Então a gente grava hoje direto do mercado municipal de Osasco, com uma super, um super alimento. O foco esse mês é falar o mês da mulher, então a gente vai falar de um objetivo ímpar, único, que é a saúde. Então o Empório Pascoto preparou uma super campanha, uma campanha específica para um item chamado Goji Berry. Goji Berry tem origem nas montanhas do Tibete, veio agora para as Américas, está aqui no Brasil fazendo um extremo sucesso. Por quê? Esse é um alimento rico em vitamina C, ele tem propriedades que vão ajudar na prevenção de doenças degenerativas, de doenças maculares, de doenças oftalmológicas. Então é bem interessante, ele ajuda muito na perca de peso. Então essa é uma campanha específica para esse mês, ela vai de 10 de março a 10 de abril. Então para você que está em casa, para você que é assinante do Guião, que recebeu o seu cupom, ou que está com ele no teu mobile ou no teu celular, traz o cupom para o Empório Pascoto, no Mercado Municipal de Osasco, box número 18, e você ao invés de pagar R$ 75,00 no quilo, vai gastar apenas, vai pagar apenas R$ 65,00. É isso aí, para quem está nos assistindo, para quem tem o cupom em mãos, o quilo 75 ou 100 gramas, R$ 7,50, o quilo 65 ou R$ 6,50. Então essa é a oferta do mês de março, o Empório Pascoto traz sempre, aqui é o cantinho da saúde, porque sempre a ideia é trazer opções saudáveis para o seu dia a dia. Vem para o Guia 1, porque aqui no Guia 1 você sempre compra mais por menos. Vem! Vem! Legenda Adriana Zanotto